Foi no mapa onde estou neste momento, a Aracaju Sergipe. Hoje estou atrás de um dos maiores sucessos da atualidade da internet, com mais de 200 mil visualizações. Ela, a mulher do nada, nada, nada. O que você está fazendo aí, meu bem? Nada, nada, nada. Eu não estou fazendo nada. Eu só quero dançar com você até a madrugada. Até então essa mulher era uma desconhecida e do nada, 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 ela ficou famosa. E o Pânico mostrou na semana passada e ficou mais ainda. Você deve ganhar muita grana com essa música, hein? Nada, 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 nada. Começa agora mais um Figuraças da Internet. Música Rapaz, o senhor mora há quanto tempo aqui em Aracaju? Rapaz, tem 69 anos. 69? 69. Você gosta? Ah, eu vi, Maria, adoro. 69? Não, 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 não. 69, não. Aqui em Aracaju o pessoal gosta de cantar mesmo? É vero, é. É vero? É vero. É vero? É vero. O que é vero? É rocha. O quê? É rocha. É rocha? É rocha quando o cara é de rocha e também quando o cara fala é rocha porque é por causa do arrocha também. Você entendeu? Você entendeu? É só na Arraia Mijona. O quê? É só na Arraia Mijona. O que é Arraia Mijona? É vero. É vero? É vero. O que é vero? É rocha. Por quê? É rocha. É rocha. Tudo bem, moça? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. É. Tá com saudade de mim ou não tá? Tá nova demais, uma saudade grande mesmo. Olha ele, olha ela aí, olha. A senhora cozinha? O que a senhora faz? Eu cozinho. Amiga boa. A senhora gosta de verdura? Gosto. Ou de ver mole? Você é casada? Eu sou casado, o marido é cheio, mas eu tenho uma porção. A senhora não pode fazer isso não. É estranho ter vários maridos assim. Não, meu irmão, escondido com a ladinha. Hoje em dia quase tudo é assim mesmo agora. É mulher beijando com mulher? É, é verdade. A senhora beija com mulher também? Eu beijo também. E se eu trouxer uma mulher aqui, a senhora beija? Beijo, beijo bem gostoso assim. Olha a situação da pessoa conversando com a estátua. Você acha que o cara tá bem ou não? Tudo bem, meus amigos, todos os seus amigos. E deu muita cola na escola. Se formou junto comigo. Se formou junto com você. Qual é o seu nome? Canabraba. Canabraba? Eu gosto de um gorozinho. Eu também gosto, de vez em quando eu gosto de uns gorozinhos, viu? Eu gosto de todo dia, meu irmão. Todo mundo é casado e ó. Eu sou tracadista daqui. Eu sou filho de chachado. E muito tempo a gente tinha um bar de lá. Velho. Aí mudou pra quê? Pro bar novo. E se chamou bigode. Eu ando no interior, eu sou um otário. Você é otário? É. Você é chifrudo? Eu já levei gaia, mas não levo gaia. Você gosta de cantar música aqui? Eu gosto. Lady Laura, me leve pra casa. Lady Laura, me faça dormir. Lady Laura, me faça comer. Lady Laura, eu amo Mônica. Você ama quem? A Mônica. Quem é Mônica? É Vero. É Vero? É Vero. E quem é Vero? É Rocha. É o quê? É Rocha. É Rocha? Tem uma música fazendo muito sucesso aqui na região, que é o Nada, Nada, Nada. Nada, 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 Nada. O senhor sabe onde mora a mulher do Nada, Nada, Nada? Nada, nada, morreu afogada. Quem morreu afogada? A mulher do Nada, Nada. Ela ficou nadando. Aí morreu. Putz. Vou mostrar aqui, ó. Mas eu tô com fome. Aqui, ó. Cadê? Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Eu gostaria de me dar licença, que eu vou vazar, meu irmão. Fui! Ele não gostou da música, não. Não gostou. Essa música, você acha que pega? Você acha que é uma música boa? É uma música ruim? Rapaz, é o seguinte. Nada, Nada, Nada não é nada, então não é ruim, não. É o Nada que não surgiu do Nada. Então, a não ser só se for um Deus que pairasse sobre as águas, né? O quê? Só se for um Deus que pairasse sobre as águas, né? Você entendeu? Você entendeu? Você vai conhecer agora o momento de suspense aqui no Pânico na Band. A mulher do Nada, Nada, Nada. Olha o que eu acabei de ver. Tem um carro aqui, ó. Verônica e voz. Não acredito que tem carro dela. Onde que a Verônica mora? Aqui? Aqui é uma mercearia? É, mas faz parte. Pode estar tocando a música dela aqui, Jota. Essa música atrai mais clientes para a mercearia? Tem, atraído. São Paulo, Maranhão, Canadá, Portugal, Rio de Janeiro. Quem é que ligou do Reino Unido aí? No momento, ninguém, né? Mas... Para você que esperou, em três, em dois e um... Verônica! Grande Verônica, dá um abraço aqui. Mais de 200 mil acessos, um grande sucesso. É, obrigada. Putz, está animador, né? Você faz composições, faz quantos anos já? 15 anos, carteira de músico. Você é profissional, então? Eu não estudei, é o meu dom. Você já nasceu com esse dom já de cantar, não é verdade? É um dom que Caetano Veloso também nasceu. Isso aqui tudo é música? Tem umas 300 composições já. Você até CD aqui, Verônica, olha isso. Volume 14. Volume o quê? 14. Já está no CD número 14 já, e a gente não conheceu a Verônica ainda? Nada, 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 como é que chama? Não está nesse não, é o volume 15. Ah, é o 15? Esse aqui não fez muito sucesso, então? Não, mas ele é muito bom esse CD. Volume número 1 também não fez muito sucesso, né? Não, não. Não, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. A música que eu gosto mais daqui é essa daqui. Põe a hina pra gente ouvir. Estou apaixonada por você, não vou tomar as folhas. Vai ver. Cachaça, filha da cana, neta do canabia. O que a senhora fazia antes da gente chegar aqui? Nada, 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 nada. E o que está passando na cabeça da senhora, sendo entrevistada pelo Pânico? Nada, 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 nada. A senhora já tem noção de que tem muitos fãs espalhados pelo Brasil? Sim, são milhares. Quem que colocou o vídeo no YouTube? A minha filha. Então você deve todo sucesso à sua filha. Nada, 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 nada. O que você está fazendo aí, Verônica? Nada, nada, nada. E a dia ruim, cara? Tem outro sucesso também, não? Tem a cobra. Ô, jurema. Coloca lá a música da cobra para os meninos conhecerem. Legal também. Uai, uai, olha a cobra. Ela vai picar a bunda do fomodilho. Você falou que fez uma homenagem para quem? Michael Jackson, Michael Jackson. Você abalou o mundo, no céu você está. Você abalou o mundo, no céu você está. Você abalou o mundo, no céu você está. Michael Jackson, você abalou o mundo, no céu você está. A senhora acha que canta bem? Não sei. Quem deve saber são vocês. Essa é a humildade e a modéstia dessa mulher que pode virar um grande sucesso mundial. Você trouxe um fã aqui também. Danilo é meu primeiro fã. Comi a minha primeira fã. O primeiro fã da dona Verônica. Isso. Estou ficando velho, estou igual a Maracujá. Complete a música. Eu não sei. Ah, é fãzão. É fãzão. Quem é aquele rapaz lá que aparece no vídeo junto com a senhora? O que você está fazendo aí, meu bem? A gente estava fazendo um trabalho de gravação aqui no estúdio. E de repente, ela apareceu para gravar esse vídeo. Começaram a gravar sozinhos e tal. E eles caíram na graça assim. Não, está faltando alguma coisa. Um personagem vai incrementar, uma pergunta. Aí eu estava aqui e o Tonico me convidou para a gente fazer. Você que inventou tudo, então. Quando eu comecei a gravar a música, eu percebi que a música tem condições de expandir o Brasil. De fazer sucesso. São Paulo, Maranhão, Canadá, Portugal. Você que gravou, você que filmou tudo. A ideia do clipe, toda a ideia desse clipe aí foi produzida por mim. Agora que virou sucesso é seu, só. Você fez tudo, né? A gente tem uma surpresa para a senhora amanhã de manhã. Eu gostaria que a senhora colocasse a mesma roupa que você usou, rodar aqui as ruas num carro de som junto com a gente. Você topa? Topa. Está fechado, então. Então amanhã... Nossa, deu um tapa aqui atrás, desculpa. Até amanhã. Vamos lá. Prometeu, está prometido. Ela veio com o vestido do clipe. Estamos aqui em cima do trio. Vamos chamar a galera para o seu show hoje à noite? Vamos chamar, sim. Será que vai lotar? Vai lotar. Nós vamos testar a sua popularidade para saber se está fazendo sucesso ou não. Nada, 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 nada. Vamos mostrar a sua música, então, para Alacaju. Nada, 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 nada. Ela só sabe falar isso. A galera de Alacaju, solta o som aí, DJ. O que você está fazendo aí, Verônica? Fala para mim. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Eu só quero dançar com você até a madrugada. Olha o tiozinho ali, ó, da garrafa. Eu danço. Hoje à noite vai ter show, hein? Eu quero ver todo mundo lá. Eu danço tudo. Vou vestir minha saia rodada. Olha o sucesso dela. Essa é a minha sandália. Está todo mundo convidado para o show da Verônica hoje à noite, hein? Vamos começar no parque da lâmpada. No parque da lâmpada. Até o amanhecer. E olha quem continua ali, ó. O que mais gostou. Acho que só vai dar ele hoje no show. Tá gostando do Trio Elétrico aí? Dá o maior sucesso aqui em Aracaju. Só se fala nisso. Você acha que ela canta bem, não? Não, claro. Cara queijou. Vamos lá. Agora, para o show dela. Verônica, voz. Vamos lá, é o show. Só dá ela com o tiozinho. Já anunciamos na cidade inteira o Trio Elétrico. Olha, a galera já está esperando aqui a Verônica. Ê, beleza. Todos os músicos já estão ali esperando a Verônica chegar. É ansioso? Demais. Tem dois anos que eu espero para ver o show da Verônica. O show é fantástico. Tem a Macacamonga, tem o... O quê? A Macacamonga. Ela é a Macacamonga. Monga, manga, manga, manga. Não é nesse ritmo, mas é quase lá. Olha quem chegou aqui. Olha o Borghetti. Eu sou radialista e jornalista. Sou vice-presidente do Sindicato do Radialista do Estado de São Gires. Eu volto amanhã. Às seis de quinta. Tchau. Olha lá, olha lá quem está chegando aqui. Palmas para ela. E agora com vocês, Verônica. O que você está fazendo aí, meu bem? Nada, 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 nada. Não tenho nada. Eu só quero dançar com você. Até a madrugada. Do jeito que toca eu posso. Com você eu danço tudo. Vamos começar no toque da lambada. No toque da lambada até o amanhecer. Vamos olhar a lua, contar as estrelas. Nunca quero ver sua cara molhada. Olha, virou a pinga agora. A senhora é uma grande artista que a gente vai apostar e vai ganhar o Grammy Latino. Você está vestida do que aí, Verônica? Gá, 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 gá. Eu sou a Lady Gaga. Vou vestir minha calça ajustada. Calça minha sandália prateada. Usar minha peruca alorada. Usar minha peruca alorada. Eu amo você. Eu amo você. Gá, 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 gá. Eu sou a Lady Gaga. Vou vestir minha calça ajustada. Usar minha sandália prateada. Vamos começar no toque da lambada. No toque da lambada. Até o amanhecer. Desculpa, gente. Eu sei que esse clipe foi uma porcaria. Até semana que vem com mais um figuraças da internet. Tchau. 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 Obrigado.